e vamos na roça na roça do giló vamos ver o giló e vamos ver vamos ver como é que tá essa roça do adai olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí e olha aí e o resto é deixou o mato tomar conta que não deu conta de mantelinho coitado eu não dou conta de enxada misericórdia tem tanta abóbora dentro desse mato aí ó abóbora não pé muito pé de abóbora muito pé das abró das abrubas meu deus vou entrar aqui e aqui ó o tal do mentraste é praga praga sabe o que é praga é praga mentraste assim tudo é mentraste olha o giló dando botão dando flores tomate maranhão muito muito geló muito geló olha o tamanho de pé de geló olha a moita que ele fez aqui de quento quento tá vendo quer ver o que que eu vou mostrar aqui pra pra vocês aqui nós tem a ura também aqui a ura ura é um pepino aqui que nós estamos cuidando mais do que tudo para tirar semente só né e aí né e aí e aí e aí e aí E aí